Senhor Presidente, a votação anterior provoca um verdadeiro caos nas políticas sociais, no pacto que a Constituição de 88 estabeleceu. Nos últimos anos, o mundo inteiro acompanhou uma evolução da diminuição da desigualdade do nosso país. Políticas públicas no Estado brasileiro, numa sociedade de tantas desigualdades, foram adotadas para superar as diferenças sociais e há êxitos extraordinários e inquestionáveis. É como se dissessemos, para tudo isso e voltamos ao período que o FMI comandava, que o sistema financeiro ditava todas as regras. Esse destaque pretende minimizar, retirar desse limite saúde, educação, assistência social e estabelecer teto para o... Como vota a rede? Senhor Presidente, nós deixamos a remuneração do sistema financeiro. Como vota a rede? Nós encaminhamos obstrução.